Obrigada. Regina, aqui na escola, ok. Ok, pode, a hora que vocês quiserem começar. Já pode, tá? Ok. Pode, então, pôr a primeira tela. Você precisa ver? Sei lá. Olá, Regina. Não, é, os alunos de casa, né? Os alunos de casa, eu só tenho isso. Só tenho o Igor em casa, né? É, mas a Yasmin tinha entrado. A Yasmin também estava. Cadê a Yasmin, Igor? Passar aqui uma... Sei lá, quer que eu mande uma mensagem aqui pra ela? Eu tô chamando aqui. Você perdeu? Eu sei, quase um tempo. Não é mesmo que eu te ouvi. Esse que eu tô deixando. Tá lá, sim. Nossa, já foi o braço. Esse aqui, você já tem, tá? Sua mãe, eu tenho uma mulher. Tá, tá. Sua mãe, né? Mandei uma mensagem. Deixa eu desativar. Agora, eu vou pegar uma mensagem aqui. Eu vou pegar uma mensagem aqui. Eu vou pegar uma mensagem aqui. Vamos lá. Bom dia pra todos que estão aí. Hoje nós vamos fazer uma revisão de história. Então, a professora Maria Regina, quinto ano A. Vamos lá? Próximo. Por favor. Anotem aí, tá? No caderninho, que é a revisão de história. A data de hoje. Dia 6 de novembro. Pode passar, Débora. Todo mundo tem um nome, né? Já estamos vendo. Vamos lá. Vocês conseguem ver os nomes? Clara. Não, professora, tá tudo embaralhado. É, pera um pouquinho. Aqui está escrito assim. Todo mundo tem o nome. Esses são alguns nomes da nossa sala. Então, tá lá. Miguel. Só um minutinho. Peraí. Tchau. 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 Só um minutinho, eu tô falando aqui com a dona Débora. Tá, 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 tá. Mãe, todo mundo parou de falar. A professora já vem, daqui a pouco ela tá aí. Tá. Com você? Hein, Rian? Uhum. Saudades de você. Também. Você tá na escola? Não, tá em casa, né? Conseguiu entrar de casa? Que legal. Por que que tu não tava entrando antes? Não quer falar? Não, é por causa que o celular da minha mão tinha quebrado. É. Nossa, sua voz engrossou, hein? Tá ficando rapazinho já. Tá mó lindo, sabia? Obrigada. O Igor também. Ô, menino bonito, viu? O intelectual. E as crianças que estão na escola, deixa eu ver quem tá ali escondidinho. Tchau, tchau. Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar para a próxima, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode falar. Vamos lá, pessoal. Pode falando seu nome. Tchau, tchau, tchau. Próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 a sua mãe aos avós quem escolheu o seu nome Ok quem escolheu o seu nome aí você vai perguntar se foi o pai se foi a mãe isso tudo vocês vão registrar minha mãe já me falou então se você foi meu pai foi seu pai e você sabe o significado meu pai quem escolheu o meu nome foi minha mãe é é o agricultor Oi Oi é agricultor Igor né significa agricultor é isso olha com isso olha parabéns Igor quem mais já sabe o significado do seu nome e quem escolheu o seu nome alguém mais além do Igor Oi Oi o Eduardo quer falar aqui que ele sabe pode falar vai lá significado do nome Eduardo é um pronome inglês é derivado da forma angola 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 saxônica eduardo composto dos elementos de riqueza fortuna e prosperidade olha a riqueza fortuna prosperidade e oi 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 e pode ir mais alguém Regina oi pode ir mais um aluno pode se tiver mais alguém aí pode a Maria Clara você também quer Maria Clara é Maria Clara significado Senhora Soberana Clara Senhora Soberana Brilhante ou Mulher Pura e Luminosa Mulher Virgem e Lúcia de origem hebraica muito legal Maria Clara deixa eu te perguntar e você sabe quem escolheu o seu nome se foi seu pai sim foi minha mãe parabéns Maria Clara legal agora Daniel pode falar Daniel o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz olha quem escolheu o seu nome Daniel minha mãe parabéns Daniel gostei de saber olha lá viu então nós temos que ter esse interesse tem mais alguém Marta tem mais alguém qual é o seu nome não não a gente não tá o significado do nome e não sabe quem escolheu depois vai pesquisar em casa o significado do nome o significado do nome é Rei quem falou fala o nome pra professora Rian Rian o seu significado do seu nome é Rei é parabéns e quem escolheu o seu nome Rian seu pai ou sua mãe minha mãe olha lá legal Rian muito obrigado pela sua participação então quem não sabe o significado do seu nome depois vai pesquisar e vai perguntar lá em casa pro pai pra mãe pra vó quem escolheu o nome ok tudo bem tudo bem tudo bem vamos lá registre em seu caderno também depois no seu caderno você vai registrar o seu nome completo qual significado do seu nome e quem escolheu o seu nome tudo bem isso tudo eu quero registrado depois no caderno vamos lá professora acabei de terminar disso fazer isso é olha então vamos lá agora documentos são o que as pessoas usam para serem identificadas ou seja para mostrar quem elas são ok então o significado de nós termos um documento ele serve para nós sermos identificados e para mostrar quem somos nós tá bom os nossos primeiros documentos vamos lá certidão ó é a nossa certidão de nascimento é o nosso primeiro documento quando nós nascemos é feita a nossa certidão de nascimento nela vai constar o seu nome o nome do seu pai o nome da sua mãe dos seus avós paternos e maternos vai constar onde você nasceu o horário em que você nasceu então vai a certidão de nascimento fala tudo sobre você ok é o nosso primeiro documento tudo que que traz que você traz nome de pai mãe avós usa a voz tanto da parte do pai como da mãe o hospital a cidade tudo que tudo referente ao seu nascimento por isso chama certidão de nascimento é o nosso primeiro documento ok depois nós vamos ter a carteira de vacinação depois a certidão de nascimento a carteira de vacinação é um documento que lá fica registrado todas as vacinas essa carteira de vacinação nós levamos até a maioridade porque nós não tomamos vacina só quando bebê nós tomamos vacina quando nascemos depois quando somos menorzinhos maiores adolescentes e até na fase adulta nós continuamos tomando vacina então depois da nossa certidão de nascimento nosso segundo documento é a carteira de vacinação ok depois vocês pedem lá pra mamãe pra dar uma olhadinha na certidão de nascimento de vocês na carteirinha de vacinação de vocês tá bom vamos lá pronto mãe eu não vou sair da mãe outro documento que solicitamos é o registro geral que é nosso RG ok eu não sei se todas as crianças já possuem o RG mas desde bem novinhos nós já podemos tirar o nosso RG o RG é o registro geral o RG ele substitui a nossa certidão de nascimento porque lá também consta o nosso nome, a filiação o número que você vai o número do nosso RG você vai levar pra sua vida inteira mesmo que você tire esse documento quando menorzinho quando você for velhinho o número é o mesmo ok o número do nosso registro geral que é o nosso RG nós vamos levar até o final da nossa vida o número não muda você pode tirar outro porque vai mudar a foto porque quando você é menorzinho se tirar quando bebezinho você ainda não assina seu nome então fica só digital e depois de maior você pode renovar o seu RG porque aí você vai assinar o seu próprio nome entenderam? esse é um outro documento muito importante quando nós vamos viajar que somos menores de idade às vezes pra subir no ônibus de viagem eles pedem usamos pra ir ao médico enfim é o registro geral ao invés de nós andarmos com a nossa certidão de nascimento nós andamos com o nosso RG quem ainda não tem pode pedir pra mãe providenciar o RG tá bom? outros documentos nós também podemos ter um passaporte passaporte é um documento que nós tiramos quando nós vamos fazer umas viagens internacionais tá? então quando nós vamos fazer uma viagem internacional quando nós vamos sair do país vamos viajar para outro país nós necessitamos mostrar o nosso passaporte e ali é carimbado quando você saiu do país a data que tá saindo a volta tá? esse é o nosso passaporte passaporte é um documento que as pessoas adquirem quando elas vão fazer uma viagem para outro país ninguém pode sair do país sem o passaporte tá bom? um outro documento nosso é a CNH o que que significa? é a carteira nacional de habilitação essa nós tiramos quando nós completamos a maioridade fazemos 18 anos e vamos tirar nossa carteira de motorista o pessoal fala carteira de motorista chama-se CNH é a carteira nacional de habilitação para nós dirigirmos nós precisamos possuir essa carteira ninguém pode sair por aí dirigindo sem possuir a carteira essa carteira e você quando vai tirar você tem que fazer as opções carro e moto ou só carro entenderam? então ninguém pode sair dirigindo sem ter a CNH que é a carteira nacional de habilitação o significado da sigla CNH ok? antes desse aqui eu quero falar de um outro documento que nós também tiramos quando nós completamos 18 anos agora também aos 16 já podem votar é o nosso título de eleitor a PRO esqueceu de colocar a foto do título de eleitor mas quando nós temos 16 anos nós já podemos votar ou aos 18 então nós tiramos o nosso título de eleitor ele é um documento que tem também alguns números só que hoje para nós irmos votar nós não precisamos levar o nosso título de eleitor se nós levarmos nossa RG que é nosso registro geral nós conseguimos votar sem o título de eleitor a PRO esqueceu de colocar a foto aí do título de eleitor mas depois se vocês lá em casa pede para o papai para a mamãe para algum irmão mais velho mostrar o título de eleitor para vocês ok e tem um outro documento depois isso quando as pessoas falecem quando as pessoas morrem é tirada a certidão de óbito assim quando nós nascemos nós não temos a certidão de nascimento quando nós morremos nós também temos uma certidão chama-se certidão de óbito nela consta o dia que faleceu consta o porquê do falecimento faleceu do que qual foi a doença que levou ao falecimento consta a data e a hora do falecimento o local do falecimento a causa da morte que é do que a pessoa faleceu o sepultamento o cartório o nome da esposa ou do do cônjuge ou da esposa ou do esposo ok então tanto quando nascemos quando morremos nós temos uma certidão no nascimento ela é chamada de certidão de nascimento e quando falecemos chama-se certidão de óbito tá então esses são todos os nossos documentos que nós possuímos e esse certidão de óbito quando as pessoas falecem serve pra levar em banco serve pra quando a pessoa tem alguns imóveis pros filhos depois darem entrada em partilhas de bens enfim mas temos que ter ninguém vai embora daqui sem deixar a sua certidão de óbito ok tudo bem pessoal alguma pergunta alguém quer fazer alguma pergunta pode passar então vamos lá vamos ver se vocês entenderam eu agora gostaria que vocês participassem aqui me respondendo vamos lá qual é o primeiro documento de identificação de um cidadão quem lembra vamos lá agora é hora de falar vamos abrir os microfones Daniel professor vamos lá Daniel é o RG o nosso primeiro documento de a certidão de nascimento o nosso primeiro o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento quando nós nascemos quando nós nascemos é o primeiro documento que nós temos ok vamos lá próxima gente vamos prestando atenção aí qual é o documento utilizado para viagens internacionais eu e Igor passaporte passaporte parabéns Igor é o passaporte muito bem vamos lá mais uma eu não meia falar que talvez você sabe qual é pode falar agora ela pode falar o próprio certidão de óbito qual é o último documento da vida quem falou certidão de óbito a Raquel parabéns Raquel é isso mesmo a certidão da vida de um cidadão parabéns vamos lá mais um qual é o documento para dirigir habilitação carteira de habilitação isso mesmo CNH 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 carteira de habilitação parabéns professora não dá para não carteirinha carteirinha de vacina carteira de vacinação parabéns professora não está dando para ouvir pessoal agora como fechando os microfones que tem que está em casa diz que não está dando e qual é o documento básico de registro de um cidadão RG isso mesmo RG registro geral parabéns quem falou Rian parabéns Rian isso mesmo espero que tenham gostado da aula um beijo bom final de semana lavem as mãos e fiquem em casa e não esqueçam pessoal vocês vão registrar todas essas coisas lá nos caderninhos de vocês toda essa atividade quem escolheu o nome de vocês o significado do nome de cada um de vocês ok eu quero ver esse registro lá no caderninho professora oi eu já registrei já ótimo parabéns se já registrou fiquem com Deus um bom final de semana tchau 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 tchau